e ó quem chegou mesmo e logo dias ficou zoando meu pai de leão dias a marcha e a gasolina entendeu puxador que injetor não ela sabe que vai virar turba um dia e vai virar o e o injetor vai ser esse aqui ó ó aqui o néctar o estado do não ou é um mob é só a caveira do bicho avalia mercadoria fiote corajoso o homem e abre a porta aí tá bom fazãozinho dá trinca esqueça funcionando a bichuda aí precisou de qualquer tipo de serviço de guincho daquele sai ó vim com meu pai chegou tinha uns carros aqui aí ele foi levar os caras e duas horas depois ele me resgatou vai para frente deixa Deixa eu descer um pouco, pai. Deixa eu descer um pouco. Tá muito perto. Aí. Tá funcionando, mano. Hã? Motorzão da bicha. Vai ver. Olha o tamanho da marmita. O radiador novinho estragou. Olha aqui o cantinho do radiador. O homem quer matar nós mesmo. Eu quero mostrar o carro. Ele quer ir embora. Vou funcionar ela. Coitou o túnel, olha. Hã? Faltou o aditivo. É rilandar. Freio de mão aí. Mas era que o zero. Para. Vou pesquisar no Insta. O que você achou da mercadoria? Olha a sua alha. Da carroceria. Perfeita. Tem as madeirinhas embaixo do Overlap, parceiro. Tá? Tá. Lá em casa nós vimos. É lata, fio. Lata pura. Você viu o assoalho aqui? Esse. Zera do ano. Zera do ano. Zera do ano que vem. Do ano que vem. Zera. Para na minha e pro Claudio recuperar. Ah lá, a lateral. Tem um ovo aqui, ó. Tem um ovo aqui e tem esse aqui. Mas olha o alinhamento aqui, ó. Freio. Você viu? Olha a outra lateral, para você ver. Tá suado. É só a bunda dela, se dá a minha frente, né? É, mas é aqui, ó. Para ver se o cara recupera ou se ele pede uma... Não, ele vai recuperar. Volta aqui, ó. Daqui para lá. Olha o Freio. Acompanha o Freio, certinho. Vai. Sério, né? Lá tá pura, parceiro. Tem nada de massa aqui, não. É zera. Chegou, hein? Batei um pandeco ali. Fome tava grande, mano. Nossa, dá uma lavadinha nela. Pra mudar um pouco a cara. Tá pretinha malvada. Começa a dar aquela ciburgada, né? Deixa eu soltar o cabo aqui. Vai, pai. Puxa aí. A frente, nós já deu uma puxada. Já deu uma aliviada ali, já. Vou tirar esse paralama fora. Esse paralama aqui, ó. Tava encostado aqui. Nós amassou. Puxei um pouco a alma pra livrar aqui um pouco o radiador. Deu uma puxadinha no painel. A galera vai dar uma puxada aqui, ó. Só os trampos. Olha lá. Eu não tinha que pôr em cima. Se esse escapa dá na minha testa, é game over. Não sei se vocês estão vendo o biquinho lá em cima vindo, ó. 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 Põe na parte de cima agora. Aí. Põe na parte de cima. Rasgar a lata Tá bom já Já deu uma leve ciborgada na bichinha Já voltou um pouco aqui também O camarada meu falou que isso aqui é igual o da Paraty Inclusive é preto e ele vai pintar de vermelho Camarada do Insta Mano, se vocês não seguem no Instagram Eu já deixei passando aí no início do vídeo Começar a tacar macha nela agora Tirar esse escarpete Pra dar uma limpada Lavar até o motor No próximo vídeo Dar uma rebatida nesse paralama aqui Pra ninguém se machucar Eu acho que eu vou tirar ele fora Tirando ele fora dá pra ver melhor aqui Vou acabar mexendo Olha só mano O capu tá Com a massa violenta Ah, eu mostrei Você viu? Tá tudo soldado aí Ó, os retrovisores elétricos De corte tá tudo aí Aqui os caras tirando Quis pôr mais elétrico É, trouxe elétrico Rapaziada, então é isso Saberão de manobras Tava tentando Desengripar isso daqui Ó, essa daqui Até que eu consegui mexer um pouco Essa daqui não vai não Mas eu vou ligar a VAP Ainda vai desenrolar Será que essa borrachinha aqui Vem de novo? Cara Joguei WD Gastei quase um vídeo de WD Aquele lado ali Não tá soltando nem Com essa braba Mas é isso Última olhadinha aqui Só pra ver como que tá Liguei até o compressor ali, ó Começar a desenrolar agora Vou meter água em tudo Tudo bem que esses carros Quando você molha o distribuidor Ele não quer pegar Mas tem uma gasolina fácil ali Também se ficar do jeito que Que eu falo pra vocês Que ele soa lá dentro E não quer pegar Aí eu mostro pra vocês O que eu faço Beleza? Então, mano Tamo junto Muito obrigado Pra vocês terem acompanhado até aqui Deixa aquele likezão Vamos fortalecer o projeto Já vou dar aquela lavada Já pra dar uma melhorada Na cara da bichinha Já deixa aquele likezão Pra fortalecer o trampo Já deixa aquele Salve nos comentários Certo, rapaziada? E é isso Tamo junto Muito obrigado Por você estar assistindo até aqui Obrigado por fortalecer No projeto E até o próximo vídeo Olha como ela tá, hein Nossa, vamos lavar Quero ver tirar esses adesivos aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau